Olá pessoal, eu sou Daniela Soares da Rádio Nacional da EBC e nós recebemos a menção honrosa da 40ª edição do Prêmio Vladimir Ezog na categoria áudio com a série Mulheres no Cárcere. E hoje eu estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Na quinta-feira, dia 25, haverá a cerimônia de premiação à noite e mais cedo, à tarde, haverá a roda de conversa, onde os premiados vão contar um pouquinho sobre os bastidores das reportagens que foram, então, homenageadas nessa 40ª edição do Prêmio. Vai ser um momento de reflexão, um momento de debate e também espero que seja um momento de inspiração para que novos trabalhos sobre direitos humanos deem frutos.